A fábrica da Nissan em Resende já produziu 50 mil carros para exportação. Confira! Ao longo dos 5 anos de operação e com apenas 3 anos do projeto de exportação, o complexo industrial da Nissan em Resende atingiu a marca de 50 mil carros produzidos para o mercado latino-americano. O modelo que alcançou este número foi um Nissan Kicks UEFA Champions League, fabricado para o mercado argentino. A fábrica da Nissan no sul-fluminense foi inaugurada em abril de 2014 e já produziu mais de 300 mil veículos no total. Ela começou suas atividades poucos dias depois da criação da Organização Regional Nissan América Latina, que engloba um total de 38 países e também está completando 5 anos em 2019. O Brasil é uma peça-chave para a estratégia de crescimento da Nissan na América Latina. O projeto de exportação da fábrica de Resende começou em 2016 com a produção do Nissan March e do Nissan Versa em diferentes versões. Inicialmente, o primeiro país a receber os veículos produzidos no Brasil foi o Paraguai. Em 2017, o crossover mundial Nissan Kicks também passou a ser exportado. Atualmente, o complexo industrial de Resende é um importante centro de exportação para a América Latina e quase 20% da produção total da fábrica nos últimos 5 anos foi enviado ao mercado externo. Os modelos produzidos têm como destino oito diferentes mercados da região. Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, Paraguai e Uruguai. Com um crescimento exponencial, a fábrica da Nissan em Resende registrou um volume recorde de produção de 106 mil unidades no ano fiscal 2018, encerrando em 31 de março de 2019. As atividades na unidade de Resende vão desde a área de estamparia até as pistas de testes, passando pela chaparia, pintura, injeção de plásticos, montagem e inspeção de qualidade, além da fábrica de motores. Legenda Adriana Zanotto